Se assim, tem um dia de noite, de noite, de noite, só um dia, da vida Rogai por mim, vou tentar rezar agora, desfumoradamente em público Reclamar da vida ao desatimbo E talvez de sempre Já seja uma reza Já seja uma reza Já seja um coração Dentro de nós 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 Dentro de nós